Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar um jeito que você repor. Muitas vezes você cai na meia guarda e tem dificuldade em repor pra dar uma guarda fechada, certo? Porque beleza, tá ali na meia guarda, você pode raspar aí tudo. Outra das vezes, é uma posição boa se você quer fazer uma transição pra guarda fechada, beleza? Então ó, tô aqui. Cai na meia guarda do cara. Pra quem é mais difícil, né? Pra quem é meia guarda. Porque você tem aqui ó, guarda fechada. Ó, básica zona, duas pernas cruzadas. Meia guarda é só uma perna, né? Por isso que é meia guarda, é metade de uma guarda. Então ó, eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer, sem ficar de lado. Nunca fica aqui. Essa é a cara joga o peso. Tem mais difícil eu defender. Então, cheguei aqui ó, sem ficar de lado. Essa mão no pescoço, incomodando. E essa aqui defendendo pra não abraçar a minha cabeça. Eu também não posso deixar ela abraçar aqui ó, ó. É senão dá pressão também. Então, tem que colocar aqui ó, certo? Aí chegou aqui, eu faço o que? A meia guarda lá, eu vou abrir. Já tirando o joelho ó. Fugiu o quadril. Chuto. Já fechou aqui, certo? Aí daqui eu vou trabalhar pra finalizar, pra raspar. Certo? Então pessoal, é só uma piquezinha rápida. Mas muitas vezes, dá na meia guarda que você pode raspar, finalizar. Antes de nada, você tá querendo buscar essa transição. Dá na meia guarda pra guarda fechada. Quero dar na meia guarda que você tem mais opção. Pode finalizar, enxergar o aberto. No braço, na mão. Ou então, raspar aí. Muita corredor da força aí, desenvolver a luta. Beleza? Valeu. Puxa. Puxa. Obrigado.